A África do Sul pediu ao Tribunal Internacional de Justiça que ordenasse a interrupção imediata da campanha militar de Israel em Gaza, depois de acusar Israel de cometer genocídio contra os palestinianos. O Rio Congo atingiu seu nível mais alto em 60 anos, provocando inundações na República Democrática do Congo e no Congo Brazzaville. Somália. Manifestantes reuniram-se em Mogadiscio para protestar contra um acordo controverso entre a Etiópia e o estado separatista da Somalilândia sobre o acesso ao mar. Em Egipto, o secretário de Estado norte-americano Antón Blinken manteve conversações na quinta-feira em Cairo com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O Egipto é o mediador na Guerra de Gaza que já vai no seu quarto mês. Começa no sábado a Taça das Nações Africanas na costa do Marfim. Amém. Amém. Amém.